E aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais uma experiência 360 graus. Dessa vez eu vou contar com a ajuda do meu amigo, esse cara aqui, o Edivaldo Acerola. Tamo junto! A gente vai fazer uma experiência aqui na pista de Jundiaí, uma experiência de 400 metros em 360 graus. Eu falei certo? É isso? São 360 metros... Não, 360 graus. Uma volta. Quanto que tem a volta? Então uma volta em 360 é um giro completo. Mas a volta em 360 e 400 metros graus? 400 metros graus, 300... Só preciso lembrar vocês que é o seguinte, para você ver esse vídeo, você pode... Se você estiver com o seu celular, você vai virando o seu celular para lá e para cá, que nem o Acerola está mostrando. Faz de conta aí, faz aí. Fica mexendo. Não, fica dando volta com ele. Não, mas mostrando ele para as pessoas. Aí você vê... Você pode mexer com o celular para ver as imagens, ou você pode passar o dedo na tela do celular, ou no seu desktop você usa o mouse para fazer isso. Beleza? Vamos lá, C? Vamos embora, vamos embora. 360. 360 e 460. 460 ou 360 ou 400 metros? Vai! Vai, Biala, vai agora! Se não der certo, eu nem vai me matar. Se não der certo, eu nem vai me matar. Se não der certo, eu nem vai me matar. Se não der certo, eu nem vai me matar. Música 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 E aí, beleza? Você gostou do vídeo? Dá um joia! Se inscreva no canal Siga o Corrida no Ar nas mídias sociais Você também pode ser padrinho ou madrinha do canal Você vai lá em padrinho.com.br Barra Corrida no Ar, você vai ver como é que funciona Você assistiu o vídeo até agora? Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! Não pode errar passagem! É o Brasil! Pra fechar! Pra fechar! Bastão! Pra fechar! Pra fechar! Pra fechar! É o Brasil! É o Brasil! É o Brasil! Brasil! Tchau! 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 Tchau!